Olá pessoal, Raquel da Educação Temina. Hoje eu estou aqui para a gente fazer o nosso episódio semanal de perguntas e respostas. O episódio vai ser de número 92. Dessa vez eu não vou fazer ao vivo, porque eu não vou poder estar aqui às 8 da noite, mas eu vou pré-gravar para vocês e vou dar a oportunidade de vocês deixarem nos comentários possíveis novas perguntas se vocês quiserem. Eu respondi as perguntas que foram deixadas no Instagram e no Facebook. Para quem não conhece, todo domingo eu faço uma postagem no Instagram e no Facebook, convidando vocês para deixar as dúvidas de vocês sobre comportamento canino, adestramento, trabalho com cães, vida com cães de forma geral, oportunidade legal para a gente bater um papo. Normalmente eu faço ao vivo. Hoje, excepcionalmente, eu vou pré-gravar para vocês, mas de qualquer jeito é uma maneira de eu responder as perguntas de vocês. E se vocês quiserem engajar e deixar mais perguntas ou deixar alguns comentários aqui, por favor, fiquem à vontade. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui com a pergunta que veio do Humberto essa semana pelo Facebook. O Humberto disse, Olá Raquel, pousadas pet friendly, como devo proceder? Posso deixar meu cachorro sem guia, interagindo com outros cães, ou é melhor mantê-lo na guia? Tenho uma dúvida sobre o passeio. Durante o passeio, ele olha para alguns cachorros, eu deixo... Ele olha para alguns cachorros, eu deixo ou devo corrigir? Ou devo continuar andando? Ele não late, só olha. Como sei que meu cão é reativo, quando ele inicia um latido, ou quando ele corresponde, ou dá no mesmo, o certo é ele ignorar? Humberto, super legal a sua pergunta. Eu acho que tem algumas coisas importantes aqui para a gente considerar, tá? Em relação a pousadas pet friendly, a primeira pergunta que você fez, eu acho que é super importante, é de responsabilidade de todos nós que temos cães, que queremos participar desses eventos, ou queremos ir para esses lugares, ter certeza que nossos cães estão sob controle. Então, o meu conselho para você é sim, manter o seu cão na guia, tá? O que é que você pode fazer? Você pode ter uma guia um pouco mais longa, dependendo do espaço que a pousada tiver, se você puder fazer uma caminhada mais longa com o seu cachorro, se tiver um gramado legal, se quiser dar um pouquinho mais de verdade para o seu cachorro, use a guia longa. Mas tenha certeza que o seu cão está na guia. Por quê? Você não sabe quem são as outras pessoas que estão na pousada, você não sabe quem são os outros cães que estão por ali. Principalmente se você tem um cachorro com um pouquinho de reatividade aí, um cachorro talvez um pouco mais sensível, que não fique tão à vontade na presença de pessoas estranhas e cães estranhos, é super importante você ser responsável em manter o seu cão sob controle, tá? Você perguntou sobre a questão do passeio. Se o seu cão é um pouco reativo, eu gosto de corrigir no primeiro momento que o cachorro foca no segundo cachorro, tá? É no olhar sim. Claro que tudo depende do olhar, tá? Você tem que gastar bastante atenção na linguagem para falar o seu cão, para ter certeza que... Se o seu cachorro está andando com você aqui, e de repente ele só olhou e voltou para você, ótimo, não tem necessidade de coerção. Mas se você está andando, o seu cachorro já enquadrou o outro cachorro de longe, e você percebe que as olhas levantaram, o corpo ficou mais tenso, o olhar ficou mais tenso, sim, está na hora de corrigir, tá? Não espere o momento de explosão, eu sempre falo isso para as pessoas, não espere o seu cachorro explodir, não espere ele começar a latir, não espere ele começar a avançar de verdade, fisicamente, na direção do cachorro. Faça o processo de prevenção e corrigir já nesse primeiro momento, tá? Essa é a parte, é uma parte super importante, deixa eu até ver o que você colocou no finalzinho. Você falou que quando ele inicia o latido, ou quando ele corresponde, ou dá no mesmo, certo é ele ignorar, o que a gente quer com isso? Isso não vai fazer com que o seu cachorro seja menos sociável, pelo contrário, isso vai fazer com que o seu cachorro seja mais sociável ainda. Ele aprender a estar, existir ao longo de uma caminhada, sem necessariamente engajar com os pais que estão atravessando a rua, estão no espaço que você estiver, tá? Eu acho que a gente às vezes esquece o poder que isso tem na hora de manter o seu cão no estado mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. É importante que o seu cachorro saiba que ele não vai engajar com todos os cachorros que ele encontrar na rua, nem todos os cachorros estranhos vão ser os melhores amigos dele, e isso vale para pessoas estranhas também, tá? Em situações diferentes. Alguns cachorros têm mania de ser, são muito curiosos, às vezes passam na calçada, querem entrar nas lojas, querem entrar nos lugares, isso também é uma forma do seu cachorro se distrair, e é uma coisa que você também deve corrigir, tá? Principalmente para cães reativos, É muito importante que você quebre esse paradoxo ali, modifique esse hábito para que o seu cachorro possa passar por lugares diferentes, pessoas diferentes, cães diferentes, sem querer engajar. Eu quero que ele ignore, eu quero que ele fique à vontade, e tenha certeza que ele pode confiar em você. Você, nessa hora, é o responsável por criar espaço para que nenhum cachorro chegue perto o suficiente dele, para que ele veja isso como uma ameaça, uma invasão de espaço, e o mesmo vale para outras pessoas, tá? Então, nessa hora, é um trabalho de confiança, uma relação entre vocês dois, que tem que ficar forte o suficiente para que o seu cachorro entenda que ele não precisa reagir, tá? E nessa etapa, é importante você saber intervir nos primeiros sinais de distração, tá bom, Humberto? Mas é uma excelente pergunta, e vale para todos vocês que têm cães reativos, tá? Quem não está trabalhando com nenhuma ferramenta específica, eu acho que a E-Color é uma excelente ferramenta para essas horas, principalmente se você tem cães com essas características, fazer um bom treinamento com a coluna eletrônica ajuda bastante, acelera infinitamente o processo, você consegue ter essa influência direta, mas precisa, quando você tem que marcar o que é um comportamento negativo do seu cachorro nessa hora, tá bom? Mas valeu, Humberto, muito obrigada pela sua pergunta, obrigada de novo, sempre participar aqui, tá bom? Se tiver mais dúvidas, por favor, fique à vontade para mandar aqui para mim. Beijo grande, querido, muito obrigada. Vamos lá, gente, tem mais uma pergunta da Ariane aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui, Ariane disse, cadela de um ano, ainda é possível adestramento básico como local para poder fazer xixi, cocô? Com certeza, tá, Ariane? Um ano, o cachorro ainda é super jovem, não tem idade para adestramento, tá? Eu acho que as únicas limitações que a gente enfrenta para ensinar cães, coisas novas, é quando o cachorro já está em uma fase mais idosa, tem alguma limitação do lado de saúde, seja porque o cachorro tem dificuldade de se locomover, ou tem problema de visão, de audição, ou de articulação, enfim, qualquer outro problema endócrino, de forma geral, metabólica, que dificulte com que o cachorro faça alguma atividade direcionada. Mais um ano, o cachorro é super jovem, super simples, e ensinar o cachorro o lugar correto de fazer xixi, cocô é uma coisa super simples. Tem no meu site um artigo bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada, eu falo sobre xixi, cocô é um lugar errado, eu falo sobre a questão das regras, então dá uma olhadinha, se você não teve a oportunidade de visitar o site, tem vários textos bacanas, além de uma série de outros vídeos que eu já falo bastante sobre isso, mas em resumo, ensinar o cachorro o lugar do banheiro correto, nada mais é do que você supervisionar e limitar o acesso do cachorro à área da sua casa quando você não pudesse supervisionar. Muitos cães ficam super confusos nessa etapa porque eles têm liberdade demais e eles não têm orientação suficiente, tem muita liberdade não supervisionada e pouca orientação. Então, a gente guia o cachorro ao longo desse processo, marcando esse lugar, trabalhando com protocolos de confinamento que eu uso bastante a caixa de transporte nessa etapa que eu acho legal, mas lembre, todo protocolo de confinamento e de limitação de espaço tem que entrar dentro de um processo de uma rotina estruturada. Então, não é que o seu cachorro vai ficar preso naquele espaço de empívio, o seu cachorro vai estar na caixa de transporte ou atrás de um cercadinho em uma área menor quando você não puder supervisionar. Dentro da rotina desse animal tem que existir momentos de treinamento, você tem que trabalhar a introdução da guia, pode começar a trabalhar com nomes básicos, tem que ter uma caminhada, exercício diário, tudo isso faz parte do processo. Por que a gente limita esse espaço? Porque o seu cão ainda não sabe onde é o banheiro. Então, quando você limita, você tem a oportunidade de levar o seu cachorro lá e se antecipar. Quando? Quando o seu cachorro acorda, normalmente ele usa o banheiro, quando ele, depois que ele come, ele normalmente usa o banheiro quando ele se exercita ou se agita demais. Então, são oportunidades que você tem de levar e marcar esse comportamento. Você pode também usar a oportunidade do seu cachorro erra. Se você usar tapete higiênico, você pode molhar o tapete higiênico na orina do seu cachorro que foi no lugar errado, traz esse tapete para o lugar certo e relembra, pegue a guia, use a guia bastante na primeira fase de introdução, tá? É importante você saber guiar o seu cachorro ao longo desse processo e mostrar e marcar o lugar certo. Você pode usar a comida do dia para marcar quando ele faz no lugar certo. Tenha certeza que o seu cachorro entende que aquilo ali está ok, tá? Quando o seu cachorro errar, limpe, tenha certeza de limpar bem o local que ele errou e só adianta corrigir se você pegar no ato, tá? Seu cachorro fez xixi cinco minutos atrás no lugar errado, já acabou a oportunidade. Você perdeu a oportunidade de corrigir, começa de novo, tá? Eu gosto da caixa de transporte nessa etapa porque você limita o cachorro, você reduz a possibilidade de ele você ter mais chance de participar do processo, tá bom? Mas se você tiver mais dúvidas sobre como implementar isso, eu tenho vídeos sobre caixa de transporte, tenho textos sobre esse assunto também no site, mas fique à vontade de deixar seus comentários aqui se você quiser um pouco mais de ajuda em relação a tudo isso, tá bom? Vai ser com um cão super jovem, um ano é extremamente jovem, ainda pré-adolescente, a gente pode ensinar tudo com os cães até o final da vida praticamente, a gente só reduz um pouco as possibilidades quando já está bem mais velho e realmente tem algumas indicações químicas ou no lado de saúde também, tá? Mas obrigada pela sua pergunta, fica à vontade para deixar mais dúvidas por aqui também, tá bom? Vamos lá, pessoal, eu tenho algumas dúvidas também aqui no Instagram, tem algumas dúvidas da Paula, vamos ver aqui, a Paula disse, olá Raquel, tudo bem? Quero agradecer por você sempre responder as minhas perguntas com carinho e dedicação, imagina, Paula, obrigada a você, querida. Minha pergunta de hoje é, minha cachorra é reativa a outros cães, como eu faço para ela ficar mais tranquila na presença de cães estândalos? Geralmente ela fica em alerta o tempo todo, olhando para o cachorro e dependendo da distância ela quer morder. Se estiver distante dela, ela fica mais tranquila isso tudo com ela na guia e não solta. Paula, essa é uma última pergunta, tá? Cães reativos, eu gosto muito de trabalhar com a colher eletrônica, tá? Se essa não for uma possibilidade para você, você vai ter que fazer esse trabalho de existir, tá? Você pode usar a Chrome Color também, se for uma possibilidade, é uma coleira que é importada também, mas é mais barata do que a coleira eletrônica, mas o importante é você entender o seguinte, o que é que você espera da sua cachorra nesse momento de introdução, de contexto social com outros cães, é que ela fique tranquila na presença de outros cães, é o famoso existir, tá? Eu gosto de iniciar esse exercício, como sempre falamos nos vídeos, com o famoso exercício do place, que é o exercício do tapetino ou da caminha, o que vocês quiserem chamar, o que é esse exercício? Ele nada mais é do que você ensinar o seu cachorro a ir para uma superfície específica, sentar, deitar e ficar por um longo período de tempo. Exercícios de duração como esse são primordiais para todos os cães que são agitados demais, excitados demais, reativos, inseguros, enfim. Eu acho que essa é uma aplicação que serve para todo tipo de trabalho comportamental, mas principalmente no seu caso, eu acho que seria fenomenal você pôr isso em prática com ela, tá? É importante você manter ela na guia e a guia vai servir para quê? Para você poder redirecionar e corrigir ela quando ela levantar ou quando de repente ela olhar para o outro cachorro. O que você vai fazer? Onde você pode introduzir uma marcação ou uma recompensa positiva ao longo desse processo? Dentro de casa você pode usar, você tem que começar esse exercício num espaço, num ambiente que tenha menos distrações. Por quê? Porque o primeiro lado desse exercício é você ensinar a direção do exercício, ou seja, o que o exercício é de fato, o que eu quero de você aqui e por quanto tempo eu quero que você faça isso. Quando o seu cachorro começar a entender que ele tem que ficar lá e você começar a praticar meia hora, quarenta minutos, uma hora, uma hora e meia em casa com o mínimo de distrações possíveis, tá na hora de você começar a introduzir distrações e estímulos ao redor do seu cachorro, sejam sons diferentes, barulhos diferentes, você pode pegar a vassoura e barrer ao redor do seu cachorro, você pode ligar um som com a música diferente, você pode colocar barulho de fogo de artifício, você pode colocar barulho de carnaval, o que você quiser colocar. E o que é que você vai recompensar? Você vai recompensar a tolerância do seu cachorro nesse processo de existir ao redor desses estímulos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, você não vai pagar para o cachorro ficar, você vai pagar porque ele ficou, você vai pagar porque ele tolerou, tá? Então, você pode espaçar um pouco, se essa palavra existe, né, mas os pagamentos ao longo do exercício para que o seu cachorro relaxe mais, tá? E o que que, aonde que isso vai valer dentro da sua pergunta, amor, no processo social? Uma vez que o seu cachorro entende o fundamento desse exercício, você transfere esse exercício para uma série de outros ambientes, principalmente em ambiente social. Então, você pode carregar com você um tapetinho fininho de yoga, você pode levar para algum lugar onde o seu cachorro vai ficar com você, seja num restaurante ou numa padaria, e o seu cachorro já entende o que aquele exercício significa. Qual que vão ser as diferenças aí? Você vai estar praticando isso em um ambiente com milhões de outras distrações e outros estímulos, principalmente a presença de outros cães. O que é que vai ser importante para você? Então, só para a gente retomar, o que é importante você lembrar? Advogar pelo seu cão é uma coisa importante, essa é uma dificuldade que muita gente tem justamente quando a gente entra no quesito social, que é você saber que tem pessoas vindo na sua direção com cães, você pedir o seu espaço, clame o seu espaço, não permita que as pessoas entrem no seu espaço simplesmente porque você tem um cachorro, tá? Você não está sendo rude, você não está sendo mal educada, você está pedindo um direito que é seu e você está com o seu cachorro no seu espaço, você não necessariamente está ali para engajar. seja com outras pessoas ou com outros cães. Esse é um passo importante porque o seu cachorro precisa ver que você tem essa habilidade, ele precisa saber que você pode gerenciar esse espaço e que as coisas, as possíveis ameaças ou estímulos externos não vão invadir essa bolha pessoal de vocês. Aí você pode me perguntar, Raquel, mas isso não vai tornar meu cachorro um cachorro isolado que nunca vai saber lidar com isso. Não, não, não. Você tem que entender o seguinte, na esfera social muito pouca gente sabe o que fazer com os cachorros e essas experiências de deixar esses cães adrenalizados, agitados ou fora de controle chegarem perto do seu cachorro não são experiências positivas, isso não traz nada de bom, pelo contrário, isso principalmente para cães mais reativos só faz com que eles se sintam menos acolhidos, ou seja, menos protegidos, essa é a palavra. E eles entendem que você não sabe gerenciar essa situação, então eles entram dessa forma que você conhece, a reação, a tentar romper, a ir para cima, no fundo, esses cães querem o quê? Afastar os outros cães. Você falou na sua pergunta que quando os cães estão mais distantes ela fica mais tranquila, então isso é um típico exemplo de que você não tem um cachorro agressivo, você tem um cachorro reativo, ou seja, ela lida bem com a diferença de espaço porque ela não sabe lidar bem com essa aproximação e muito provavelmente depende muito da aproximação, tá? Eu estou supondo aqui com base no que você me falou, mas normalmente cães como o seu ficam melhores no espaço dele e lidam melhores com cães que são mais tranquilos, que são mais serenos, que não tem tanta excitação, tanta adrenalina, tanta vontade de invadir o espaço de uma forma desgovernada. Então, o que você vai fazer nessa segunda etapa é corrigir os primeiros momentos de distração, os primeiros momentos de foco, os primeiros momentos que ela presta atenção entre o cachorro. Então, aí a correção vai depender muito de como a sua cachorra responde, que tipo de equipamento você usa. Nessa hora, por isso que eu acho que a coluna eletrônica é fenomenal, o impacto é direto, na mesma hora, no momento certo, na medida certa, mas você pode fazer isso usando a plancola também, você pode fazer isso com um magnificado, ou com um focadorzinho de nylon arredondado que também tem um efeito legal se você tiver o timing correto, tá? Lembre de zelar pelo seu espaço nesse primeiro momento o que você quer é existir. Eu estresso bastante esse termo porque eu acho que pouca gente entende o valor do existir, existir socialmente. Isso faz toda a diferença para cães que eventualmente vão ser bem-vindos em qualquer lugar. Ou cachorro que não necessariamente quer conhecer todo mundo, quer em cima de todo mundo, quer estar com todo mundo. Ou cachorro que vai para qualquer lugar que você senta e relaxa. Como que você cria isso fazendo o que eu acabei de falar, tá? Sabendo advogar pelo seu cachorro, sabendo prevenir, corrigir os primeiros momentos de distração e fazer o seu cachorro entender que aquela é uma atividade entre você e ele, tá? Então essa atividade não envolve ninguém mais. Tudo que está ao redor dele é secundário. Ele pode eventualmente olhar, cheirar de longe, mas nada além disso, tá? E isso tem que, para se tornar um hábito, tem que ser praticado diariamente. Então por isso que eu estresso bastante a questão do exercício do play, se isso você começa em casa, tá? Praticando isso em casa. Lembre-se, o nome do jogo é duração. Eu falo isso bastante porque esse é o segredo para você criar esse estado mais relaxado contínuo, tá? É o diferente do deita e fica. Deita e fica normalmente é um comando que a gente usa num período de tempo muito pequeno. Ou seja, ah, eu vou pegar alguma coisa, alguém bater, tocou na minha campainha, eu vou pegar uma encomenda, deita e fica. Eu vou ficar ali durante quanto tempo? 15 segundos? 30 segundos? Play são exercícios de longa duração. Você quer criar um momento de relaxamento, é uma meditação, é um respirar fundo e simplesmente não se importar com o que acontece ao redor. É o famoso desligar o botão, né? Para o seu cachorro atingir isso, você também tem que criar o hábito de engajar menos com o seu cachorro. Engaje de forma produtiva, de forma educativa quando você precisar. E aprenda a conviver mais com o seu cachorro. Sente no seu computador, o seu cachorro está deitado no celular. Eu vejo isso bastante, essa semana inclusive eu vi uma cena como essa, as pessoas vão num restaurante e no minuto que o cachorro relaxa, a pessoa vai e começa a pegar e alisar o cachorro. Então, existe a diferença entre você recompensar o que é certo e marcar aquele momento, seja com carinho específico ou pagando com comida versus você estimular o cachorro a ele sair do comando ou da situação ou do estado mental que você acabou de criar. Então, perceba essa diferença porque às vezes a gente quer recompensar demais e a gente acaba destruindo o que a gente demorou um tempão para criar. Então, lembre, cada cachorro responde de uma maneira específica. Aqui em casa eu tenho três exemplos diferentes. O Zico é um cachorro que se você quiser passar a mão dele, olha, ele não vai sair do lugar. Mas as outras duas já não são assim. Então, tem cachorros e cachorros e você tem que identificar o que funciona para cada um deles. Na maioria das vezes quando a gente fala de reatividade, excitação, agitação extrema, cachorro muito distraído, esses cachorros precisam aprender a estar no espaço deles sem tanta intervenção física nossa. Quando eu falo de intervenção física nossa nesse momento é essa recompensa física de fazer carinho. Então, deixa o seu cachorro ali, deixa ele relaxar. Se ele relaxou um peixe, se ele relaxar. Esse é o importante, tá? Então, eu tô falando de um processo inteiro de construção que eu acho que você tem que comerça em casa, exercício de place todo dia, crie duração, marque com comida, se for o caso. Pode fazer alimentação toda ao longo do exercício de uma hora parcelada e você vai começar a ver um resultado bem diferente na rua, tá? Agora, se o seu caso de reatividade for mais extrema, eu acho que vale você considerar ferramentas diferentes, tá? Vale você considerar high color, vale você considerar que essas são ferramentas que vão te dar a habilidade de intervenir de uma forma mais objetiva e mais clara pro seu cachorro, tá? Eu acho que essa é a grande diferença de usar ou não ferramentas como essa. Então, eu gosto de sugerir porque eu acho que cada pessoa é diferente. Se você tem a possibilidade de ter uma ferramenta que joga a seu favor, por que não, tá? Essas ferramentas são ótimas e elas não são ferramentas só de punição, elas são ferramentas de comunicação, enfim. Dentro de um programa de treinamento, você usa ela pra várias coisas, então vale muito a pena, tá bom? Mas vai me falando aí, Paulinha, obrigada de novo por sua pergunta, super feliz de ver que você participa, que tá gostando do conteúdo aqui e eu tô sempre aqui a escolha só pra te ajudar com a sua vida, tá bom, querida? Obrigada mais uma vez. E vamos lá, gente, tem mais uma perguntinha. A pergunta veio da Elisabeth, a Elisabeth diz, Oi, Raquel, me chamo Elisabeth, trabalho com hospedagem canina, tenho um Yorkshire e gostaria de saber qual a melhor forma de fazer o primeiro contato da minha cachorra com o meu cão que tá hospedado. Elisabeth, essa é uma ótima pergunta pra várias pessoas que fazem hospedagem domiciliar, tá? Tem muita gente que tem cachorro e que tá entrando no formato de back-seater e fazendo hospedagem domiciliar, trazendo cães diferentes pra ficar dentro de casa por um período específico. Essa aproximação, Elisabeth, na minha opinião, o primeiro momento de aproximação tem que ser dentro de uma atividade direcionada e a melhor atividade direcionada que você pode proporcionar a caminhada com os dois juntos, tá? Eu acho que essa é a melhor maneira de você introduzir dois cães dentro do mesmo contexto e nesse primeiro momento a intenção é você andar com um de cada lado e seguir em frente. Nessa primeira atividade a intenção é que eles se cheirem, que se conheçam, que brinquem, eu quero que eles andem juntos com você, eu quero que eles entendam que os dois juntos ali estão embaixo do seu guarda-chuva de liderança, os dois têm que seguir você. É uma ótima maneira de você introduzir os dois dessa forma pra que eles entendam que os dois são iguais dentro dessa hierarquia, tá? Agora, vai ser importante também saber quais as características de cada um desses dois cães, como que é a sua orquinha, ela é tranquila contra os cães, ela é ativa, ela é agitada, ela não é, ela é super boazinha e como é que é esse segundo cão que está hospedado com o cão. Essas perguntas são importantes porque tudo vai depender da reação. Todas essas características vão ser relevantes na hora dessa primeira introdução. Se, por exemplo, você estiver com um cachorro na sua casa hospedado, que seja um cachorro de repente mais tímido, um cachorro que não reage tão bem com outros cães, você tem que tomar cuidado na hora de você fazer esse movimento, pôr ali em um, pôr ali em outro, sair de repente e ter alguém junto com você que possa sair com os dois até a calçada e na calçada você pega os dois e vai, enfim. Saber as características de cada um faz diferença, tá? Se os dois forem relativamente tranquilos, eu faria uma boa caminhada com os dois juntos, um de cada lado. No final da caminhada você volta pra casa, você oferece água com os dois, não tira guia ainda, cada um no seu place descansando durante meia hora. Essa, pra mim, é o melhor formato de você introduzir dois cães dentro do mesmo contexto, tá? Eles estarem sob sua supervisão, fazerem uma atividade física juntos, descansarem juntos e relaxarem juntos no final, tá? Eu prefiro esse tipo de introdução, eu acho que é mais segura e eu acho que é uma introdução mais convidativa pros dois lados, seja pro cão novo que tá chegando na sua casa agora, seja pra sua cachorrinha que já tá aí há mais tempo, tá? Agora, lembre de que isso não é uma porta pra que daqui pra frente os dois vão ficar juntos sempre, tá? Lembre, é seu papel supervisionar essa dupla, tá? E quando você não puder supervisionar, é importante que cada um esteja no seu espaço, tá? Você pode trabalhar as coisas uma coisa de cada vez, mas eu acho que a prioridade aí, de novo, é o existir. é os dois grandes estarem no mesmo ambiente que você relaxados pra você, de repente, ter cada um na sua caminha e você trabalhar no computador, cada um na sua caminha você assistir um vídeo, cada um na sua caminha você jantar e assim vai, tá? Eu acredito muito que exercício físico a gente faz lá fora, atividade física a gente faz lá fora, dentro de casa, é local de relaxamento. Dentro de casa, eu quero os pés relaxados, tranquilos, deitados, respirando, de forma tranquila, porque eu não gosto de adrenalina, é de alimentar adrenalina dentro de casa, porque eu acho que você confunde um pouco o cachorro, eu gosto de fazer essa separação muito clara, dentro de casa, é lugar de sossego, lá fora a gente treina, lá fora, ou assim, treino, dependendo do treino você pode fazer em casa, mas qualquer coisa relacionada à adrenalina, atividade física e mais impacto, eu acho que tem que ser lá fora. Então, se você conseguir criar essa divisão, vai ser bem bacana pra você. O que você pode fazer também, é ter um dos cães no place e o outro cachorro, você pode fazer qualquer tipo de treinamento, começa a treinar, o cachorro recall, o cachorro vir pra você, começa a treinar, o cachorro ir pro place à distância, usa comida do dia enquanto um espera. Então, por isso que eu falei que são relevantes as características de cada um, se algum desses dois cães tem algum comportamento relativamente territorial, se existe um pouco de possessividade, guarda de recurso, ou você, brinquedo, comida, ossos, enfim, tudo isso vai jogar na arquitetura do processo que você vai ter que fazer pra lidar com dois juntos. mas, se todo mundo for relativamente tranquilo, você pode trabalhar desse jeito, tá? Enquanto um tá no place, ou enquanto um tá na caixa de transporte, você trabalha o outro, depois você troca e inverte, você vai ter um período que os dois estão no place, enfim, coisas desse tipo, tá? Mas a introdução, sim, eu gosto de fazer durante a caminhada, eu acho que talvez seja a melhor maneira dos cães se conhecerem juntos, entrarem mais ou menos em sincronia, no sentido de estamos juntos, dentro dessa hierarquia, dentro desse grupo, sob essa orientação, tá? Eu acho que esse é o melhor caminho, a melhor maneira de começar. Tá bom, Elisabeth? Mas de novo, obrigada por mandar a sua pergunta, que bom ter você aqui mais uma vez, e se você tiver qualquer dúvida e quiser me passar um pouco mais de informação, fica à vontade pra mandar aqui pra mim nos comentários, tá bom? E é isso, pessoal, dessa vez foram poucas perguntas só essa semana, mas de novo, eu quero agradecer a todos vocês que sempre participam, desculpa mais uma vez não poder fazer esse episódio ao vivo, mas é uma situação diferente hoje, que eu não vou poder, Mas semana que vem, se tudo der certo, a gente tá ao vivo aí às 8 da noite, tá bom, pessoal? Pra o pessoal do YouTube, quem quiser deixar perguntas também, fiquem à vontade de deixar nos comentários aqui, e eu vou ver se essa semana eu continuo com esse processo de pegar algumas perguntas de vocês pra responder em vídeos um pouquinho mais curtos, tá bom, pessoal? De novo, obrigada mais uma vez por todos estarem aqui e participarem sempre toda semana comigo. Um beijo enorme, um ótimo final de semana. Beijo de ser bem breve. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. O que é isso?